Música 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 E a gente recebeu um cliente na nossa empresa que ele quer fazer um investimento a longo prazo e ele quer fazer uma consultoria a respeito de uma bateria que vai armazenar energia nos horários fora de ponta que ele vai poder jogar na rede depois pra ele poder gerar um volume de energia e pra isso a gente precisou de dados no cliente pra gente poder traçar o perfil de gasto dele por mês Bom, nosso cliente ele reside em Goiás e ele tem energia oferecida pela CHS e ele consome 400 kWh por mês e 60% desse consumo é feito no horário de ponta e pra fazer esse devido investimento o nosso cliente conseguiu um empréstimo de 2,5% de juros ao mês Falando do perfil do cliente a ANEL ela anunciou que os consumidores do grupo B de parte de atenção eles teriam a possibilidade que teria tarifa branca o que seria tarifa branca? seria no horário de ponta 2,8 vezes a tarifa convencional e no fora de ponta 0,6 vezes a tarifa convencional e que ali ficaria no caso a tarifa convencional é de 0,80 centavos então a tarifa no horário de ponta seria de 2,34 reais por kWh e a tarifa fora de ponta seria 0,48 centavos por kWh como foi falado anteriormente ele consome 60% no horário de ponta então ficaria 240 kWh no horário de ponta e 160 fora de ponta o custo transal anterior ele é baseado somente na tarifa convencional então seria os 400 kWh vezes 0,80 centavos que daria 320 reais com o investimento que ele irá fazer adquirindo a bateria ele passaria a consumir 400 kWh somente no horário de fora de ponta porque ele deixaria a bateria carregando no horário de ponta que seria durante o dia e depois durante a noite no horário de ponta ele passaria a consumir da bateria ao invés de consumir da rede bom, a especificação da nossa bateria que foi dada para o nosso trabalho ela possui uma resistência interna de 1 milion corrente de carga de 109.09 ampere e corrente de descarga de 548.19 e essa daí é a equação usada para calcular a perda no período de carga e de descarga também da bateria onde o DTP corresponde à energia perdida no período de carga e descarga RI é resistência interna e ao quadrado que é a corrente ou de carga ou de descarga e o tempo que ela vai levar para carregar e descarregar isso daí é o gráfico que mostra o período de carregamento dela no horário fora de ponta que corresponde a 20 horas por dia e ela descarrega durante o período de 4 horas que é o horário de ponta dela isso daí a gente fez uma tabela de perdas dela que corresponde perdas em carga em 4 horas 238.01 perda no período de descarga aqui naquelas 4 horas corresponde a 1202 4 horas e o custo dessas perdas corresponde a 34.62 reais por mês então com esses dados a gente faz uma análise dos resultados antes da mudança a gente tinha um consumo mensal um gasto mensal de 320 reais por conta de luz depois da mudança a gente tem a conta de luz as mensalidades da parcela do empréstimo e as perdas da bateria durante o período do mês então com isso a gente chega a uma mensalidade de 477 reais por mês a economia de energia do consumo de energia é de 128 reais por mês então essa consumir 320 depois 320 menos 128 então a gente vai ser nossos cálculos da taxa de retorno e do valor presente em cima dessa economia que a gente tem que a gente teve o nosso payback time foi muito alto porque foi um empréstimo de 10 mil reais em 240 meses 240 meses isso a gente estaria pagando a gente só vai conseguir pagar isso com essa nossa economia em 470 meses que são 39 anos então já deu um chute na gente porque o nosso empréstimo é de 20 anos o nosso pagamento é de 20 anos fazendo o nosso cálculo do Tive a gente chama 1,2% isso está abaixo do nosso o Tive está abaixo de 2,5% que é a nossa taxa do empréstimo então já não é favorável a gente o nosso VPL ele está abaixo dela ele está menos menos 2.800 reais no presente pode passar então com isso a gente conclui que o nosso projeto ele não é viável o nosso cliente vai estar perdendo dinheiro fazendo essa implementação da vateria muito bem que01 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 O que é 30?